E falando em pescado, você come peixe fresco pelo menos duas vezes por semana? Isso é que os Ministérios da Pesca e da Saúde recomendam. Um guia alimentar e uma campanha nacional querem aumentar o consumo de pescado no país. Neste restaurante, o destaque da cozinha é o peixe. A tilápia é grelhada na chapa e antes de ir para a mesa do cliente, recebe uma dose caprichada de molho. A casa está sempre lotada e com tanta procura, a média de consumo nos quatro restaurantes da rede é de uma tonelada de peixe por semana. Eu imaginava que ia fazer um pouco de sucesso, porque era um peixe fresco, não era congelado, né? Mas eu nunca imaginei que as pessoas fossem gostar tanto. Me surpreendeu. O alto consumo de peixe nos restaurantes foi verificado em um levantamento feito entre 2008 e 2009. A pesquisa revelou que os brasileiros não têm costume de comer peixe em casa. A gente tem um hábito lá no trabalho e tal, de ter que consumir de uma a duas vezes por semana. A gente tenta comer um peixe para variar o cardápio e tudo, consumir uma carne leve, gostosa. A gente tenta sempre vir por aqui em espaços que oferecem esse tipo de culinária. Além de ser um alimento saboroso, o peixe faz bem para a saúde. Quem come o pescado frequentemente previne doenças do coração, diminui o nível de colesterol e ativa a memória. A recomendação do consumo de peixe fresco pelo menos duas vezes na semana está no Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde. O alimento é indicado para todas as faixas etárias, devido às propriedades nutritivas. O peixe é um alimento muito saudável. Ele contém uma quantidade adequada de proteína, uma proteína de alto valor biológico, que tem os aminoácidos necessários. Ele contém vitamina B12, cálcio e, em especial, ele contém um tipo de gordura que é uma gordura saudável. É uma gordura que protege o nosso organismo em relação às doenças cardiovasculares. Então, se recomenda que a população consuma pelo menos duas vezes por semana peixes, nas suas diferentes formas de preparo. Mas, apesar de todos os benefícios, ainda há uma diferença muito grande de consumo de pescado entre as regiões do país. No centro-oeste e sul, o consumo anual é de pouco mais de 1,5 kg por pessoa. No sudeste, 2 kg. No nordeste, quase 5 kg. E na região norte, mais de 17 kg. Para aumentar o consumo médio de peixe para 12 kg por ano, quantidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Pesca e Aquicultura está fazendo uma campanha junto à população. Nos países com nível de desenvolvimento semelhante ao nosso, esse consumo é muito maior. Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, o primeiro alimento como fonte de proteína é o peixe. Depois é que vem o frango, o boi e o porco. Aliás, no mundo, o consumo é peixe, porco, boi e frango. No Brasil, é completamente diferente. A gente come frango, depois a gente come carne de boi, depois a gente come suína e, por último, a gente come peixe. Talvez esse seja o grande problema da saúde pública hoje no Brasil e que obriga o governo a distribuir remédios gratuitamente para pressão alta. O guia com as informações alimentares está no site do Ministério da Saúde. Nele você pode fazer, inclusive, um teste para avaliar como anda a alimentação. E no site do Ministério da Pesca tem um link para a programação da Semana do Peixe com várias receitas deliciosas utilizando pescado. E no site do Ministério da Saúde.